Presta atenção, tá? Tá desempregado, desempregada, quer entrar mais rápido no mercado de trabalho, mudar de vida, chegou a hora, tá? Vamos falar de qualificação da melhor escola técnica do estado, Escola Técnica São Vicente de Paula, que está com as matrículas abertas para os cursos técnicos que mais empregam no mercado de trabalho. Presta atenção. Enfermagem, radiologia, estética, laboratório, corretor de imóveis, segurança do trabalho e edificações. Então faz o seguinte, aproveita esse comecinho de ano, se engaja e conquiste seu emprego, entre mais rápido no mercado de trabalho, se preparando na melhor escola técnica da Paraíba com mais de 20 anos, formando os melhores profissionais, com a melhor equipe de professores e os melhores preços do Brasil. Agora atenção, mais uma vez. Agora para essa grande oportunidade, as cinco primeiras pessoas, então tem que ser ligeiro, que falarem agora no WhatsApp, tá aqui, ó, aqui tá o site e o WhatsApp na sua tela, 987347332. Vão ganhar uma bolsa de estudos com descontos especiais. Só as cinco primeiras, tá? Vou repetir o número para você falar agora no WhatsApp, 987347332. ou então acesse o site escola-sãovicente.com.br, conquiste seu emprego, escola técnica São Vicente de Paula, unidades em João Pessoa, Campina Grande e Guarabira. Aproveita!